Fala moçada, tudo beleza? Vamos falar de um assunto técnico hoje novamente pessoal, sinceramente eu acho que é um assunto que muitos motociclistas não conhecem ou conhecem pouco, vou falar pelo meu caso e no caso alguns colegas que a gente conversou sobre isso também e poucos conheciam, que é a questão do pré-filtro de gasolina pessoal, sinceramente a gente já comentou, anda de moto desde adolescente, depois na meia idade, aí ficamos um tempo sem moto e agora já fazem 7 anos que a gente está andando de moto grande e nunca ouvi falar, porque a gente é o costume da maioria do pessoal que usa moto para lazer né, usa a moto, manda na oficina, faz revisão etc, mas não entra muito em detalhe técnico né, eu tenho pesquisado e procurando aprender alguma coisa, mas por essa questão do coletor full, filtro de ar, a moto está regulada certinho, esse tipo de coisa. E aí esses dias a gente estava conversando no grupo lá com os colegas mais experientes, um colega nosso lá que corre de moto, campeonato goiano, o cara vive preparando motor, ele não é mecânico, mas está bem inserido nesse contexto técnico aí, porque a gente estava falando justamente, perguntando essa questão de trocar coletor full né, pôr filtro de ar para aumentar o fluxo de admissão. E eu comentei várias vezes, eu não tenho histórico registrado assim para trazer certinho, mas quando a gente comprou a moto que estava mais naquele ímpeto né, um pouco exagerado que a gente né, cortou já da nossa cartilha aqui de pilotagem, mas até para descobrir a moto, demos boas aceleradas que a LX1000XR e eu lembro dela ter dado 260, 262, 258, eu não, eu já procurei meus vídeos mais velhos, infelizmente não encontrei, mas eu só sei que depois de um tempo para cá, minha moto ela não passa de 253, 254, as últimas vezes aí que a gente tentou dar uma acelerada, um tiro curto aí para ver a final, faz muito tempo que a gente não faz isso, não tem nem ânimo mais de fazer né, por risco que envolvido, perigo, é mais passeio, mas enfim, estava conversando sobre isso, regular a mistura, até fui na oficina do meu amigo Tunay lá, colocou o computador, a gente conferiu como que está a mistura estequiométrica, está beleza, mas aí um colega do grupo falou, poxa, você já conferiu o pré-filtro da sua moto, pode ser que ele está sujo, está entupido, com resíduos aí de gasolina ruim e está dando falta, está forçando a bomba e não está com a injeção correta aí na alta, principalmente quando você está exigindo da moto, teste de final, essas coisas, sinceramente eu não sabia pessoal, depois você começa a olhar, você começa a pesquisar, muitos colegas aí tiveram esse problema, até um dos amigos do grupo lá, o Alexandre falou, poxa, amigo tinha uma Suzuki 1000, não lembro, GSX 1000 acho, a moto começou a ficar ruim, não dava final, não passava de 220 ou 220 e pouco, o cara falou que era a bomba e tal, ele desmontou para verificar, para trocar a bomba, era o pré-filtro que estava entupido, então esse assunto, vocês veem como que é, tem bastante coisa técnica envolvida, cada vez que a gente vai fuçando, pesquisando, conversando com quem domina mais a parte técnica, a gente vai aprendendo, então essa questão do pré-filtro é uma membrana que tem ali junto da bomba de gasolina, que fica acoplada ao tanque, e existem vários casos de bloqueio, de excesso de sujeira, bloqueia a moto da falta de combustível, principalmente na alta, se andar devagar, praticamente você não percebe, que não está exigindo tanto, então esse é um ponto, normalmente pouco verificado, eu só fiz revisão em concessionária, eles tem checklist padrão, nunca, tenho certeza, nunca desmontaram a bomba de combustível da meia moto, para verificar o pré-filtro, mas até por precaução, eu combinei com o tunai já, nós vamos dar uma programada aí para, para ver se tira o tanque, desmonta a bomba ali, ver como que está a parte desse pré-filtro, limpeza, deterioração ou não, ele é um eito que pode ser trocado, em complemento, fazer uma limpeza do sistema de injeção, né, da câmera ali de injeção, dos bicos, são ações preventivas aí para descarbonizar e limpar, né, por mais que você use gasolina boa, aditivada, hora ou outra, você não consegue ter essa constância, né, talvez você está viajando, para em algum posto, e menos expressão aí, não tem aditivada, você põe comum, esse meio aí de combustível tem muita picaretagem, né, gasolina batizada, solventes, então isso aí ao longo do tempo, pode realmente acarretar esse problema aí, do pré-filtro que o pessoal comentou, e quando a gente pesquisa, vê que tem uma incidência relativa até, de verificação. Então é isso, vamos programar para dar uma olhada na nossa moto, a gente completou 60 mil agora, já está chegando na, eu saí um pouquinho da escala, né, eu fiz a última de 5, a de a de 40, eu fiz com 43, aí a de 50, eu fiz com 53, agora a moto fez 60, já vou me programar aí para fazer uma revisão nela, né, de mais 10 mil quilômetros, seria 63, mas eu vou fazer um pouquinho antes, aí eu vou pedir para verificar essa questão do pré-filtro aí, uma verificação, limpeza do sistema de injeção, bicos, para a gente certificar que está tudo em ordem, isso aí, isso aí não está prejudicando em nada o rendimento do sistema de alimentação de combustível. você não percebe, se não fosse essa dúvida com relação a final, eu não sei se a ponteira interferiu e agora o coletor full e o filtro também prejudicou um pouco em alta, mas eu quero verificar essa questão do pré-filtro até para tirar da dúvida e confirmar que está tudo em ordem, então é isso pessoal, vamos ficando por aqui, mais uma vez aí obrigado pela companhia, pessoal que já está acompanhando o nosso canal aí periodicamente, rodamos aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, com a BMW S1000XR, quem está chegando agora aí, sejam bem-vindos, pinturas de moto aqui, aos finais de semana, passeios, viagens e assuntos do gênero aí, procura trazer para agregar informação para os colegas que gostam do tema aí de motociclismo. valeu pessoal, até o próximo vídeo